E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aí. Meu nome é Alessandro, do canal Alessandro Corrêa. Fazendo mais um voozinho aqui com um dronezinho, pelo. Fazendo um voo panorântico aqui no lago, aqui no parque do Goiânia 2. Mostrar pra vocês aqui um pouco do parque, beleza? Começando aqui, passar em cima dessa ponte aqui. Tá ventando um pouquinho aqui pessoal, se dá pra ver o coqueiro aí balançando. Ali é o lago, o primeiro lago na entrada do parque. Aqui é onde o pessoal faz caminhada, cooper, né? Passar em cima dessa arvore aqui, ó. Pra levantar um pouquinho aqui pra não ter perigo. Vou passar em cima dessa ponte aqui e o medo de cair lá dentro. Olha! Vou levantar a mão um pouquinho aqui e sai da frente a arvore. Muito bom! Tá ventando um pouquinho. E o telozinho até que aí estabiliza no vento, viu? Esse aqui do lado de cá é o segundo, é o segundo lago. É a ponte divide aí o lago na entrada e esse outro lago aqui, né? Muito bom aqui. Aqui é onde a gente, o pessoal faz caminhada, cooper, traz as criançadas pra brincar. Olha o lago, tanto que é bonito. Aqui tem uns patos que ficam nadando aqui. Muito show aqui, viu? O pessoal, domingo à tarde, hoje é domingo de manhã, mas o pessoal domingo à tarde aqui vem fazer piquenique. Eles deitam na grama ali, ó, faz o piquenique debaixo das árvores. Olha lá a árvore. Tá vendo? Faz o, acho que eu vou entrar aqui nesse buraco aqui e ver o que acontece. Será que o telozinho aguenta passar debaixo da ponte aqui? Vamos ver. Vou aproximar mais um pouco aqui. Tá ventando bastante, pessoal. Por isso que tá balançando o telo. Vou dar uma baixadinha aqui. Tentar pra... Tentar ver se dá pra passar debaixo da ponte e sair lá do outro lado. Vamos ver aqui. Tá ventando um pouco aqui, viu, pessoal? Por isso que tá... Aí, ó, eu tô indo... Tá ventando um pouco. Tô indo contra o vento. O telozinho tá... Acho que eu não vou, não. Vou voltar. Depois esse... Vai lá pro... Pro rumo do lago lá e... Desembestos e cai dentro da água lá. Vou pro outro canto. Aí é o lago da entrada. Aquilo lá no meio lá é um... Tipo um chafariz. De vez em quando o pessoal liga aí ali. Fazendo um giro pra cá. Aqui é o outro lago. Agora vamos lá na frente ali. Vou dar uma ida ali na frente. Pra ver como é que é. Tá ventando um pouco aqui, pessoal. Mas tá dando pra dar uma voada. Lá na frente, lá, ó. O pessoal faz cooper. Lá é o... Lá em cima, lá... É o final do lago. Que é a entrada do parque. Vou levantar mais um pouco aqui. Pra vocês verem o... O tamanho. Vou virar pra cá, lá. Esse lago aí faz uma curva. Vai até lá em cima. Lá em cima é outro parquinho. Onde o pessoal... As crianças brincam no balanço. Gangorra. Dá vontade de... Passar em cima do lago aí. Até lá na frente. Mas o... O telo não dá conta de ir até lá, não. Virar pra cá. Agora, vamos aqui no... Eu dei uma baixada aqui, pessoal. Porque... Tá ventando muito. Eu fiquei com medo do vento jogar o telo lá no lago. Passar aqui por cima. Da ponte aqui. Tem uma árvore aqui do lado esquerdo. Quase que eu bati. Ô, árvore. Agora... A bateria aqui tá... Falando que tá quase acabando. Então, vamos embora... Bora pro rumo do carro. O carro tá lá na frente, lá, ó. Pessoal... Fica passando de bicicleta. Pedalando. Cuidando da saúde, né. O que interessa. O vento tá... Empurrando o telo pra trás. E o telo tá indo pra frente, gente. Se vocês... Perceberem aí no vídeo. Virar pra cá aqui pra... É, eu não sei o que tá com o vento, tá. E isso... Vou fazer um... 360 aqui pra vocês verem aonde que eu estou. Aí, agora eu vou levantar... Pra vocês verem... Pra vocês verem... Como é que é o tamanho do parque. Muito show aqui o parque, viu, pessoal? A gente... Lá em cima, lá no finalzinho. Lá perto aqui, esse prédio lá. É onde... A gente voa também com os aeromodelo. Ó, a tia... Passeando com os cachorros. Pô, tia. Dá um tchauzinho aí pra nós aí. Ela tá olhando pra cima. O que é aquilo, gente? Então, vambora. Vambora que a bateria tá acabando. Passar aqui por cima dessa... Aqui, pessoal, tem essa... Essa pistinha do lado direito aí, ó. Pra o pessoal andar de bicicleta. E do lado esquerdo é pro pessoal fazer o... Fazer a caminhada. Super. Olha lá, o nosso carro tá ali. Vamos atravessar. Atravessar. E agora vamos pousar. Pousar aqui. Chegar um pouquinho pra cá pra não... Cair em cima do carro. Opa, quase, rapaz, ó. Quase pegou no carro aqui. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like. Se inscrevam no canal, beleza? Forte abraço a todos aí. E fui!